Fala aí, platinosos, que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de rush, bem, olha que barulho é esse. Ué, o cavalo tá comendo, tropa, é isso mesmo? Ah, mas não é possível até isso que tem nesse jogo, meu Deus do céu, o cavalo tá alimentando sozinho ainda, galera, olha isso. Só passar perto de alguma planta, alguma coisa, ele come, ó. Bom, galera, eu tô com um restinho de munição aqui, eu vou descarregar nessa arma aqui, ó, né, quer dizer, nessa base. Você vê, galera, eu tava indo pra minha base, ela fica do lado da minha base aqui, galera, é praticamente encostado. Vamos radar aqui, lembra, que ninguém manda querer ser vizinho do Alpha, tropa. Eu já falei, vizinho do Alpha não tem, bem, vou radar todo mundo mesmo, ó, porta de madeira já quebrou. Vou gastar o restinho que tem aqui de munição na porta de ferro, ó, depois eu volto aqui na base rapidinho, e eu volto aqui terminar de radar. Eu acho que vai até dar pra terminar de radar, galera, com esse loot que tá aqui. Eu acho que vai dar mesmo, galera, essa arma aqui dá mais dano, ó, então vai ser, vai dar pra eu terminar de radar. Eu acho que vai ter que voltar na base pra ficar mais loot. Buscar mais munição, né, galera, no caso. Vai dar mesmo, galera, vai dar pra terminar. Vou gastar essa semi-automática primeiro, galera, porque ela já tá quebrando, né, então eu já tô misturando, logo já ressalta. Vai, 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 quebra, quebra. Platinovski, pra você que ainda é fã do Lash, né, tropa, que não conseguiu ainda, que com certeza, eu tenho certeza, né, bem, que você tá tentando sair também, mas ainda não conseguiu sair do Lash, tá, galera? Tem live do Lash aí lá no canal do YouTube, galera, no outro canal, tá, galera? É do canal de live, né, é só você correr lá e se inscrever no canal. Tamo junto, né, não é bem? Quer jogar com o Alpha, é só entrar lá no canal de live, galera, aí a gente joga todo mundo junto aí, beleza? Ó, o cardeado. Nossa, sim, até bom aqui, tropa. Bom, valeu a pena, né, galera, que lá, o cara terminou de radar lá, então eu pegou o luxo, né, tropa? Aqui, galera, essa é a mira, o modo de mira LMF, é uma mira dessas que eu preciso pegar, galera, pra poder soltar os mísseis lá, tá, pra jogar o mísseis na base do clã que eu quero raidar. Mas, ó, você jogou a mira fora, ó, você tá precisando, sim, Platinovski, esse vídeo que foi gravado antes de eu saber, tá, galera? Antes daquele outro vídeo lá que eu postei pra vocês, tá, daí depois do comentário de vocês, galera, que eu fui descobrir que eu precisava desse negócio, dessa mira, tá, eu não sabia como que lançava. E aí tudo eu tava triturando ou jogando fora, tá, galera? Olha, toma, só na testa do Platino, Platino, respeitava bem, e morreu com a bosta. Platinovski, ah, galera, eu tô juntando umas C4 já na base, tropa, tem 4 C4 já, bem. Olha essa outra base aqui, galera. Meu amigo! Já vai tomar o famoso. Olha, e do lado de onde eu vou fazer a minha, galera, eu ia fazer minha base aqui, ó. Olha, eu já fiz ali do outro lado, né, tropa, mas eu ia fazer minha base aqui, exatamente aqui nesse local. Quebrou, beleza? Ó, dois Platinosos dormindo. Ah, Platinovski, safado, vai tomar o famoso, ó, um dormindo em cima. Ah, eu quero saber como é que faz pra subir ali, ó. Meu amigo, eu tô indo de munição aqui, galera. Ó, roupa de frio, roupa de radiação daquela mais top. Arma de prego, nossa, até arma de prego tem nesse jogo. Cadê? Nossa, mais arma aqui, ó. Eita, meu amigo Platinovski, muito obrigado pelo loot, bem. Vai farmar de novo. O que é farmar? Não faz perto da base do alfa, bem. Não adianta, vai tomar o famoso mesmo. Não adianta, não quero vizinho. Ainda mais se for vizinho gringo, bem. Sai fora, Platinovski. Não vai morar perto da base do alfa, não adianta. Ó, metal, até metal queimado, igual eu tô jogando fora, galera. Foi novo que o galão de gabinéls aqui, né, bem. Já levou a luz toda pra base, né, Platinovski. E o cara fez agora isso aqui, galera, ó. Pode ver que a parte de cima, se tivesse visto... Poxa vida. Se tivesse visto aqui a parte de cima, galera, era mais fácil de arraitar do que a porta ali, ó. O teto aqui tá daquela madeira, né, do inicial. Beleza, quebrou-se. Acabei abrindo o chat aqui sem querer. Tem que tirar esse negócio dele. É toda hora que fica abrindo o chat sem querer. Vou colocar essa outra arminha aqui já, né, trof. Ficar esperto, ver se o Platino não tá querendo andar contra o raid. Opa! Aí, já apagou o raid. Meu amigo, eu tô indo de ferro de alta aqui, tropa. Esse negócio tem que começar a jogar também fora. Isso aqui vai fora. O que mais que vai fora? Isso vai fora, isso vai fora. Pega tudo, bem. Pega tudo, Platinovski. Ó, o pano. O pano também não precisava, né, tropa. Mas eu vou pegar o pano. Toma, tomou o tiro na testa. Cadê o outro? Apesa, toma. Tome. Morre, infeliz. Ih, morreu com a bosta. Platino é esse peito alfa, bem. Aí não é pro jogador. Galera, pra vocês terem uma noção, o tanto que tira dano o silenciador, ó. A arma dá 30 de dano. E o silenciador arranca 25. Aí vocês imaginam, vai dar 5 de dano? Não, não é bem. Silenciador é bom que faz barulho, né, galera. Porém... Ó, galera, é que eu tava saindo pra farmar, né, tropa. Farmar sufuro. Opa, tem um cara ali, ó. O cara ali, tropa. Tem meu, tá mirando em mim, filha da mãe. Tome aqui, não, tome. Tome, tome, tome. Meu Deus do céu. Ah, são dois, velho. São dois, socorro. Acelera. Acelera, bem, acelera. Pelo amor de Deus, não. Para de acelerar, bem. Só levanta a cabeça e acelera. Sem olhar pra trás. Eu achando que ia pegar os caras de surpresa, os caras já tavam mirando em mim já, tropa. Eu acho que eles tão de mira 8x, galera. Essas miras aqui, ó. Eu consegui fugir dos caras aqui, tropa. E eles tão raidando a base que eu tava olhando lá, galera. Aquela base lá, eu tava olhando pra raidar, ó. Agora não dá pra escutar o barulho da bomba aqui, tropa. Eles tão colocando aí. Pelo jeito, essa é quatro. Não é essa base que não, galera. É a outra lá da frente. Ah, não, não. Ah, mas não é possível. Acelera. Ih, não deu tempo, galera. Meu Deus do céu. Bom, galera. Infelizmente, aquele loot lá eu não consegui recuperar, tá? Peguei meu loot aqui, galera. Tem um drop caindo lá na frentão, ó. Já gotou com a minha 8x aqui, né, tropa? E a sniper, né, bem. Ó aqui, galera. Não consegui gravar o começo pra vocês, mas já tô aqui no PVP contra os platinósicos. E é os membros dois caras lá, tropa. Os caras que estavam raidando lá, como eu falei, ó. Poxa, cadê os caras? Platina? Ué, ué, ué. Ué, galera, cadê os caras? Sumiram? Vou vir atrás, mano. Não é possível. Os caras estavam aqui agora, tropa. Sumiu do nada. Acho que ia ser um disco voador, galera. Acertei. Eu vou pesquisar na internet. Deve ter disco voador aqui que abduz as pessoas. Não pode? Os caras estavam aqui agora, galera. Não tem lógica. Deu termo nem de mirar. Os caras sumiram. Desapareceu. E é os meus dois que estavam raidando lá, que eu tava... A base que eu tava olhando, tropa. Bom, mas vamos formar a peça agora, né, galera? Vamos guardar esse loot aqui. Bom, tropa, saindo aqui pra formar a peça agora, né, galera? E também procurando aquela famosa Miri LMF, né, tropa? Que agora eu sei exatamente qual que é, né? Como eu falei pra vocês, né, galera? Aquele vídeo lá eu gravei antes de eu saber, tá? Aquela partzinha, aquele vídeo eu gravei antes de eu descobrir. É, antes de ver os comentários de vocês aí, né, tropa? Pra... Pra que que servia, tá? Esse machadinho joga fora. Tem uma Tesla aqui também, ó. Ah, mas é pequenininha. Mas é uma Tesla, galera. É tipo aquela do leste mesmo. Ó, tem outro tropa caindo aqui? Não. Maravilha. É filho da mãe. O urso vem... O urso, ó. O lobo vem correndo aqui. Ah, carne seca, carne seca, bem. Vamos pegar. E certa ideia ter visto o personagem quatro canelas, né, tropa? Ah, mas como assim o personagem quatro canelas? Quatro canelas, tropa, porque não tem coxa, né? Ela é canela, depois a joelha, depois a canela de novo. Porque é tão fininho, a coxa fica parecendo uma canela. Então é canela, joelha, depois a canela de novo. Entendeu? A pessoa não tem coxa. Então quando você vê uma pessoa magrela com as pernas fininhas, você fala assim, ó, o quatro canela lá, ó. E você, preste nosso, tem coxa ou você também é um quatro canela, bem? Um exemplo de quatro canela, tropa, é aquele... O mutante é G, né, galera? Lá do leste. Que fica lá na bio, tá? Aquele mutante lá é um quatro canela, né, bem? Bom, tropa, eu não consegui achar a mira aqui, galera. Eu já farmei bastante. Tô aqui com... Tô aqui na loja, galera. Vou comprar as coisas aqui, ó. Tem um tal de torpeira, ó. Consegui 725 de pés, tropa. Peguei as outras coisas que eu tava farmando também. Mas infelizmente não consegui achar a mira, tropa. Pelo menos eu tenho que achar, tá? Mas enquanto eu não acho ela, eu vou comprar as coisas aqui na loja, tropa. Pra quem não sabe, tá? Você vem aqui na loja, você não precisa ir em cada loja pra você comprar as coisas, galera. Você consegue ir em apenas uma loja. E aí você consegue mandar o drone pra ir lá buscar as suas coisas, galera. Você não precisa ir lá, tá? O drone vai lá pra você. Esse cara tá vendendo coisa tudo por sufuro, ó. Não tem sufuro o suficiente, galera. Senão eu já ia comprar aquela bazuca ali. E é muito barato, tropa. Não sei por que os caras vendem tão barato, ó. Mas o cara ali entra em 1500 de sufuro, mano. Os caras acham que isso é caro. É tão fácil, galera, de farmar sufuro num servidor oficial aqui, ó. Se eu for uma picareta, tropa. Nossa, olha, é muito rápido. Aqui, ó. Bala explosiva, ó. 500 de sufuro, ó. Meu, ó. Aqui o drone não consegue alcançar. De certo, o cara colocou a máquina de venda dentro de algum local, né, tropa. O drone não consegue entrar pra pegar. Bom, essa máquina de venda que parece que não tem nada também. Vai ser mais alguma coisa de pesca, assim, né, tropa. Opa, aqui, galera, ó. Torpedo, é isso aqui que eu quero, tropa. Eu acho que essa aqui, galera, é a munição que a gente vai precisar. Pra... Não dá pra escolher a quantidade? Só tem um, será? Então dá sim, ó. Dois. Ah, mas não vai, né? Mas por que que não foi? Não entendi, não. Não sei. A vez tá bugado. É, não comprou não, galera. Deixa eu apertar aqui de novo. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que isso aqui, galera, que é aquela munição lá do torpeiro que eu vou lançar naquele caminhão, galera. Que eu falei pra vocês. Lançar o míssil na base do platina, né? Vamos comprar só um pra ver? Só um. Aí, ó. Um deu. Mas por que que eu não consegui comprar dois de uma vez? Olha lá, galera, ó. O drone sai e vai lá buscar, ó. Você abre o mapa aqui, você consegue acompanhar o drone aonde é que ele tá, ó. Olha lá, ó. É muito top esse daqui, galera. É muito top mesmo. E ele vai lá do outro lado do mapa. Aí você não precisa, galera, ficar andando igual um bobo aí o mapa inteiro pra poder chegar lá, tá? Aqui, galera, eu vou comprar, eu acho que essa bomba óleo, eu vou comprar. Eu vou comprar essa bazuca. O que mais? Eu quero a munição da bazuca também, tropa. Eu acho que ninguém tá vendendo aqui. Se tiver a munição da bazuca aqui, eu compro. Ó, a mira 16x aqui também, galera, ó. Que eu falei pra vocês. Eu tô com 8x. Ó, o drone já chegou e tá voltando lá, galera. Já comprou, ó. Já já ele chega aqui. Ó, o drone chegou ali, tropa. O drone chegou. Vamos lá buscar. Acelera, 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 bem. Fique rápido, senão daqui a pouco eu não sei se tem como outra pessoa pegar, mas... Cadê o drone? Ué? Será que tá na máquina? Ah, tá aqui na máquina, galera, ó. É, eu acho que qualquer um pode chegar aqui e pegar, tropa. Então eu tenho que ficar esperto. É, o torpedo. É, distância ilimitada. Eu acho que é isso aqui mesmo, tropa. É isso aqui que é a munição lá daquele caminhão que a gente vai lançar na base dos plastinóveis. Então eu vou comprar mais uns quatro aqui, tropa. E já vou deixar tudo na base guardada. Quando eu achar a mira LMF lá, eu já corro lá no caminhão e mando lá na base do clã. Bem, ele vai tomar aquele famoso. Vamos ver se dá pra comprar dois de uma vez só. Vai, aí, agora deu. Ué, mas por que que antes não deu certo? Não entendi essa, não. Sobrou muita peça, hein, galera. Vou comprar mais. Vou comprar o máximo que dê aqui, tropa. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Continua amanhã. Se inscreva. Se inscreva.